Bom dia, hoje eu quero aqui fazer alguns comentários acerca da cidadezinha chamada Pau Grande, Pau Grande que fica no interior do Rio de Janeiro. Pau Grande, P-A-U-G-R-A-N-D-E, Pau Grande. Pau Grande é um distrito, o sexto distrito do município de Magé, que fica lá no Rio de Janeiro. Eu conheço a cidade e por isso estou aqui para fazer alguns comentários. Eu, como todo mundo sabe, as pessoas que acompanham os meus vídeos, eu nasci em Sobral, cidade do interior do Ceará. E ali toda a minha família, por parte de pai e por parte de mãe. Eu tinha uma tia lá no Ceará, que nasceu lá, chamada Linda Alva, minha tia, irmã do meu pai. E essa minha tia, não sei, pesquisando em almanacs e tal, em livros, ela descobriu esse lugarzinho lá no Rio de Janeiro chamado Pau Grande. E Pau Grande, internauta, foi o lugar em que nasceu o grande jogador de futebol, o ex-jogador Mané Garrincha. O grande Garrincha nasceu no distrito de Pau Grande, no Rio de Janeiro. Pois bem, e a minha tia gostava muito do Garrincha. E pesquisando ali, ela descobriu esse distritozinho, esse pequeno lugarzinho lá no Rio de Janeiro. E ela foi morar lá, coitada, foi morar. Por incrível que pareça, saiu lá de Sobral e foi morar em Pau Grande. E hoje, até hoje, ela mora lá, a minha tia. E eu não entendo esse amor profundo que ela tem por Pau Grande. Eu não entendo. Eu não entendo. Nasceu em Sobral, nasceu em Sobral, porém ama Pau Grande. Nunca vi uma mulher para gostar tanto de Pau Grande. Nunca vi. Olha, essa é a primeira. A minha tia, linda Alva. Pois bem, e hoje? Mora lá em Pau Grande. É casada. E é uma mulher da alta, vamos assim dizer, alta sociedade de Pau Grande. Alta sociedade. Ela é tão vibrada em Pau Grande, que ela disse que só iria se casar com um homem de Pau Grande. Ou seja, ela não queria saber de homem de Sobral, de Fortaleza, nada. Para ela, homem que serve realmente só homem de Pau Grande. Pois bem, e aí ela se casou. E hoje mora lá, tem dois filhos. Lá, dois filhos. Graças a esse homem de Pau Grande. Pois bem, e a minha tia, sempre alegre, brincalhona, sempre liga para mim. E ontem mesmo, ontem, hoje é o quê? Hoje é quinta-feira. Ontem, quarta-feira, né? Agora, ela ligou para mim ontem, batendo um papo e tal. E começou a relembrar, né? Suas reminiscências, né? Suas lembranças. E ela me contou que, assim que chegou a cidadezinha lá de Pau Grande, fez uma festinha e convidou ali as autoridades em destaque, lá da cidade, né? Fez uma festinha na residência dela. E ali ela convidou ali, convidou vereadores, padres e até bispo, prefeito. Todos compareceram ali à festinha dela. E ela me dizendo, né? Que foi uma festa maravilhosa, ali em sua residência, em uma ampla sala, né? E ali estavam as maiores autoridades de Pau Grande. Os vereadores de Pau Grande estavam lá, os vereadores. Os padres de Pau Grande também estavam presentes na festinha. O prefeito de Pau Grande também estava lá. E a minha tia ficou muito feliz. Porque, como já disse, nunca vi uma mulher para gostar tanto de homens de Pau Grande. Pois bem, até o bispo católico estava lá. O bispo de Pau Grande. Estava lá presente na festinha. E foi aquela alegria e tudo. Pois bem, e ela me contou também ontem sobre o casamento dela lá com o homem de Pau Grande. E ela disse que ficou felicíssima. Olha, ela foi ao ápice da felicidade. Quando, ali, depois do casamento, ela estava em seu quartinho, né? Ela me falando ontem. Estava no seu quartinho lá, de núpcias. Ela ali e o homem de Pau Grande, o esposo dela, o homem que ela amava. E ela disse que ficou, se tornou ali, naquele momento, a mulher mais feliz do mundo. Diante daquele homem, nu, aquele homem de Pau Grande, na frente dela. E ela ficou felicíssima. Porque ela, realmente, havia sonhado em se casar com um homem de Pau Grande. E não de Sobral, nada de Fortaleza. Nada. Pois bem, minha tia está aí e estou aqui com essa história para contar aos internautas que realmente existe uma cidadezinha de Pau Grande. Existe. E que fica no município de Magé, no estado do Rio de Janeiro. E é a terra natal do nosso inesquecível Garrincha, Mané Garrincha. Que foi até casado com aquela cantora, a Elza Soares. Não é isso? Foi esposa do Garrincha. Pois bem, Pau Grande realmente existe. E aí está a minha tia Lindalva, que mora lá, naquela cidadezinha pequena, distritozinho minúsculo, mas que adora. E ela é vidrada por Pau Grande. Nunca vi, repito, uma mulher para gostar tanto de Pau Grande quanto a minha tia Lindalva. E por morar em Pau Grande, ela sempre, no carnaval, vai ao Rio de Janeiro. E ali ela assiste aos desfiles das escolas carnavalescas, né? E ela, por morar em Pau Grande, por adorar Pau Grande, ela também ama a escola de samba carioca Mangueira. A minha tia Lindalva é louca pela Mangueira. É louca, desesperada. E ela adora, ali, na Marquise de Sapucaí, adora ver a Mangueira entrando. A minha tia Lindalva. Portanto, aí, uma explanação pequena, rápida, acerca da cidadezinha de Pau Grande, onde a minha tia Lindalva mora e onde nasceu o grande jogador de futebol, Mané Garrincha. Muito obrigado.